Então nós vamos ler Romanos capítulo 7 versículos 1 ao 6 E Paulo está dizendo o seguinte Ou vocês não sabem, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo Ela se unir com outro homem Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei E não será adúltera se casar com outro homem Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo Para que pertençam a outro a saber Aquele que ressuscitou dentre os mortos Afim de que frutifiquemos para Deus Porque quando vivíamos segundo a carne As paixões pecaminosas despertadas pela lei Operavam em nossos membros A fim de frutificarem para a morte Agora, porém, estamos livres da lei Pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos Para que servimos Da maneira nova Segundo o Espírito E não da maneira antiga Segundo a letra Amém Pai querido, fala conosco Através da tua palavra Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Vamos aplaudir ao Senhor, queridos Bom, este capítulo aqui 23 vezes fala sobre a lei 23 vezes está falando sobre a lei Se você ler o capítulo 7 de Romanos 7 Capítulo 7 de Romanos Você vai ver que fala O assunto principal deste capítulo é a lei Por quê? Porque Paulo estava falando aos judeus E a pessoas que acreditavam que A justificação ou a salvação de uma pessoa A maneira de uma pessoa ir para o céu Era obedecendo a lei A lei de Moisés A lei do Velho Testamento Então, na cabeça da pessoa Hoje, seria a mesma coisa Que uma multidão de pessoas pensam De que? Para você ir para o céu O necessário é que você seja uma boa pessoa Que você não minta, não engane, não adultere Não mate ninguém, não roube Não seja um estuprador Um bandido, um ladrão Se você for uma boa pessoa Uma pessoa honesta Deus reservou o céu para você Era mais ou menos O que aquelas pessoas pensavam E é o que muitos pensam hoje E enganosamente Vão morrer e vão para o inferno Porque a Bíblia diz Que pelas nossas próprias obras Ninguém pode ser salvo Ou justificado diante de Deus Ninguém Porque se você conseguisse ser salvo Pela tua bondade Pela tua honestidade Jesus não precisaria morrer na cruz por você Bastava você ser uma boa pessoa E você iria para o céu Mas não é assim Enfim, eu já preguei isso daqui Acho que por várias semanas Repetindo isto Para que você Entenda e fixe isto na tua mente Você que é crente há muito tempo Já sabe desta verdade Mas se você é novo Convertido Ou vem à igreja há pouco tempo Ou nos visita E você talvez nunca leu a Bíblia Talvez você não saiba desta verdade E você pensa Que uma pessoa boa Vai para o céu E está enganado A Bíblia não diz isto daí A Bíblia diz que a única maneira De alguém ir para o céu É pela fé Em Cristo Jesus De que Jesus Pagou o preço Pelos teus pecados Porque a Bíblia diz que o salário do pecado É a morte A alma que pecar Esta morrerá Então você deveria morrer Eternamente para Deus Mas Jesus Que era justo E nunca pecou Foi para a cruz Pagando o preço No teu lugar De maneira que Quando nós cremos Na obra de Jesus Jesus morreu por mim Eu sou salvo E justificado Diante de Deus Pela fé Até aí Os crentes já sabem Agora O problema Era como se trata da lei É o que Paulo fala No capítulo 7 Porque para os judeus religiosos A lei Ela servia para salvar você Se você quer ir para o céu Se você quer ser justificado Diante de Deus Obedeça a lei Que está escrito lá Não matarás Não adulterarás Não dirás falso testemunho Você obedeça a lei Você não cobiçará as coisas do teu próximo O camelo do seu próximo O jumento do seu próximo A mulher do seu próximo Então se eu obedecer Estas coisas Eu vou para o céu E é um engano Ninguém vai para o céu Desta maneira Nós medimos Pelo grau de santidade O mais santo vai Sim Sente santificação Ninguém verá o Senhor Sim Nós estamos num processo De santificação Eu estou nesse processo Eu estou caminhando Nesse processo Andando nesse processo A cada dia Deus está santificando A minha vida Mas é a diferença De colocar um monte de regra Para a gente obedecer Regra não santifica ninguém Regra faz hipócritas Regra faz hipócritas Faz ele viver Dentro da igreja De uma maneira E fora da igreja De outra maneira É isto Aqui Ele 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 é contra Um monte de coisa Lá fora não Esse é o problema Das pessoas Então olha só queridos Mas Eu vou viver no pecado Claro que não O que Paulo está dizendo É o seguinte Você não está debaixo De regras mais Você não está debaixo Da lei Você não é justificado Pela lei Você não é justificado Porque você vai no cinema Ou não vai no cinema Você não é justificado Por isso Você é justificado Pela fé Agora É óbvio que Nós não somos Mais escravos Do pecado Aquele julgo Que era contra nós Foi quebrado E nós morremos Para viver Uma nova vida Meu amado Eu comecei Uma nova história Na minha vida Após entregar A minha vida A Cristo Comecei a viver Para o Senhor Um processo De santificação Na minha vida Estou caminhando Para lá Não que eu seja Perfeito Mas eu olho Para o alvo O meu alvo Agora é agradar A Deus É o que Paulo Fala no capítulo 7 Ele fala o seguinte A primeira coisa Uma evidência clara Uma verdade Ele está dizendo Você morreu Você é um morto Para a lei Ele diz o versículo primeiro Ou vocês não sabem Irmãos Por quê? Porque ele falou Uma coisa tão pesada Como eu estou dizendo Para vocês Porque para o judeu Ouvir isso Você não está Debaixo da lei Ele nasceu Debaixo da lei Viveu a vida inteira Debaixo da lei Viveu a vida inteira Tem que fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo Lá De repente O apóstolo Você não está Debaixo da lei Ele até acrescenta A palavra irmãos Aqui para dar uma Vocês não sabem Irmãos Vocês não sabem Irmãos Pois eu falo Aos que conhecem a lei Que a lei tem domínio Sobre uma pessoa Apenas Diga apenas Apenas Enquanto Esta pessoa Está viva Você não sabe Disso daí Que a lei tem domínio Sobre uma pessoa Enquanto ela está viva Você sabe disso Ou não sabe Claro que sabe Você está dirigindo O teu carro bêbado Está errado Você vai Atropela Uma pessoa No ponto de um ônibus Mata aquela pessoa E o teu carro Desgovernado Estoura num poste E você está morto O bombeiro vem Vai olhar aquela pessoa Ela está morta Vai olhar você Você está morto Estende você Ali no chão O bombeiro vem lá Cobre você Com aquele papel Laminado Aí o guarda de trânsito Chega lá Levanta o papel Fala Bom Você matou uma pessoa E você estava bêbado Dirigindo embriagado A multa é tanto Ele lavra uma multa Para você Ele faz isso daí Por que não? Porque não vale mais lei nenhuma Você morreu Você não vai receber Na tua casa Notificação Para comparecer Diante do juiz Nós sabemos Que você está morto Mas você está convocado Porque você vai Ser julgado Por que não vai? Porque quando morre Não tem mais lei Morreu É o que Paulo está dizendo aqui Vocês não sabem Vocês não sabem Irmãos Pois falam Os que conhecem a lei Que a lei tem domínio Sobre uma pessoa Apenas enquanto Ela está viva Apenas enquanto Ela está viva Morreu Não tem mais lei Acabou Você não vai mais ser preso Você já foi numa cadeia Está lá um monte de defunto Lá Esse cara matou cinco Esse cara estuprou Mas morreu Não, mas não interessa Que ele morreu Vai ter que pagar Leva lá Põe lá o corpo dele Lá na cadeia Lá o gema E ele deixa ele lá Você já viu isso? Não, morreu Acabou Não tem mais penalidade Não tem mais Não está mais debaixo da lei Está morto É o que Paulo fala Vocês morreram em Cristo Vocês foram crucificados em Cristo Vocês não estão mais debaixo de regras A mulher casada Está ligada pela lei A ser o marido Enquanto ele vive Mas se o marido morrer Ela está livre da lei conjugal Certo queridos? Claro Você é casado Eu sou casado Morreu Acabou Está livre da lei conjugal Não é mais casado Ontem eu estava falando com a minha esposa Ué Você não quer dar satisfação De onde vai para o teu marido? Você não quer dar satisfação De onde vai para a tua esposa? Então não case Fique solteiro Fique solteiro Você acha que Sabe por quê? Porque casado Você agora tem responsabilidade Com a outra pessoa Você não quer ter responsabilidade Ah não Eu tenho a minha vida individual Você não precisa saber onde eu vou Claro que precisa Você casou Então não quer que ele saiba Não case Fique sozinho Aí você vai onde você quiser Para a hora que você quiser Quer sair às três horas da manhã Dar uma volta na Avenida Paulista Você é solteiro Sozinho Fique à vontade Vai lá Passeia de carro Estaciona Anda a pé Você é casado Não pode meu querido Você está debaixo da lei do casamento Você está me entendendo? Claro Onde eu vou A minha esposa Tem que saber onde eu vou Agora Ah não Querida Resolvi viajar Com meus amigos Amanhã Já comprei até a passagem Aqui Eu vou ficar dez dias só Com ele Nós vamos para a praia Lá no Nordeste Que eu estou de férias Do meu trabalho Aqui ó Vai coisa nenhuma Você é casado meu caro É Você quer viajar Sozinho com os amigos Fique solteiro Você viaja para onde você quiser Vai para a China Faz o que você quiser O problema é teu Você é solteiro Agora Ele está dizendo aqui ó Você casou Morreu A minha esposa morreu Eu estou livre Estou livre É o que ele diz aqui Olha só A lei só vale Enquanto a pessoa está viva De modo que será Considerada Adúltera Se enquanto o marido Estiver vivo Ela se unir com outro homem Claro Ela está casada Se ela vai lá e se une Com outro homem E o marido ainda está vivo Ela é adúltera Agora Mas Se o marido morrer Ela estará livre Da lei E não será adúltera Se casar com outro homem Certo ou errado Certo Está livre Para casar com quem quiser Não existe mais a lei Do matrimônio para ela Está livre O casamento dela Morreu com a lei Pode casar de novo Amém? Na maneira antiga Eram regras Faça isso Não faça aquilo Faça isto Não faça aquilo Faça isto Não faça aquilo A gente fazia Por obrigação A gente fazia Com medo Do que os irmãos Vão pensar Da nossa vida A gente fazia Para não ser criticado A gente fazia Para ser bem visto Na igreja A gente fazia Porque acredita-se Que dentro da igreja Todo mundo É santo Eu nem vou mais Na igreja Pastor Está cheio de gente Falsa lá Porque a gente A gente acha Que na igreja Todo mundo Aqui está no mesmo Nível de santidade Que eu estou Ele critica O outro Porque o outro Mente Ou faz isso E aquilo Ele não olha Para a sua vida Que ele mente Para o seu patrão Para ele O mais importante Se torna o exterior Do que o interior Então olha só Antes ele via Por regras A maneira nova Nós vivemos Pelo espírito Por amor Por amor a Deus Não pelo que você acha Mas porque agora Eu ando com Cristo Eu quero agradar O meu marido novo Eu quero ter Este relacionamento Que eu tenho agora Com Jesus É isto Eu faço para Agradar a Deus Não que eu sou obrigado Não porque a igreja Me impõe alguma coisa A maneira antiga Te escravizava A maneira nova Te liberta É verdade Eu sou livre Eu sou livre O limite Que eu tenho É o que o Espírito Santo Coloca dentro Do meu coração Tem coisas que eu posso fazer Mas acho que não são boas Não é verdade Meu amado Hoje tem internet Você pode conversar Com pessoas na internet Aí você é casado Aí você começa A teclar lá Com fulano Primeiro que já não devia Teclar com a fulana Mas está lá Vai teclar com a fulana Quanto mais sensível Ao Espírito Santo Você está Quando você vai teclar Com a fulana Acende uma luz vermelha Hum Eu sou um homem casado Não é legal Eu Teclar Com a Juliana Aí você começa Ela com gracinha Com a Juliana Aí manda um Coraçãozinho Para ela Nossa Juju Espírito Santo Eita Esse negócio Não está Caminhando bem Beijinho Tchau, tchau Amanhã a gente se fala Se você é crente O que que acontece? Você não vive Por regra nenhuma Mas o Espírito Santo Vai começar a falar Com você O que agrada a Deus O que não agrada a Deus Então você fala Puxa Isso não está legal Minha esposa Não está aqui me vendo Ela não sabe O que eu estou fazendo Mas no meu coração Eu acho que não está certo Isso daí não O que eu estou fazendo Não são as regras Que estão me ordenando Não faça isso Não faça aquilo Não faça aquilo Mas agora Eu vivo de uma nova maneira O Espírito Santo Começa a falar Ao meu coração É um processo De santificação Na minha vida Se eu ouvir Ao Senhor Esse processo Vai me aperfeiçoando Vai tirando As lascas Vai cortando Coisas da minha vida Se eu endureço O meu coração Eu faço Uma vez Eu faço Duas vezes O Espírito Santo Fala comigo Mas às vezes Pode até chegar O momento Que eu endureço O meu coração Por o Espírito Santo Mesmo sendo crente Eu sendo crente E eu posso até chegar A me afastar De Deus E até abandonar A Deus E voltar Ao vômito De onde eu saí Agora As regras Em si Não vão me tornar Santo As regras Podem me tornar Hipócrita Porque eu sigo As regras Só para vocês Verem Mas Deus Que enxerga Tudo Está vendo Que aquilo Não é uma verdade Na minha vida Entende Meu amado Então olha só A maneira antiga Olhava para a letra A maneira nova Olha para o Espírito Da lei Que é boa A lei é boa Paulo fala O problema É que a gente Queria obedecer A lei Para ser salvo Para ser justificado Para se sentir O cara Que eu obedeço A lei Nós Como os fariseus Falaram para Jesus Nós somos discípulos De Moisés Falaram lá para o cego Lá que foi curado Mas ele Quem diz que ele é Nós somos discípulos De Moisés Nós jejuamos Duas vezes por semana Nós fazemos isto E aquilo Ou seja Só serve regra Só serve para a pessoa Se vangloriar naquilo lá E não leva santidade Não leva santidade Então queridos Jesus herdeu Interpretação Para a lei Não da letra Da lei Mas do espírito Da lei Ah não Não adulterarás Então está certo Eu não vou para a cama Com mulher nenhuma E não estou adulterando Mas passa a mocinha ali De saia curta Estou olhando Nossa Que gata Eu Não Mas eu não estou adulterando Né Não estou adulterando Que é adulterar É ir para a cama Com a pessoa A gente A gente não vive Mais pela Letra É o que Jesus falou Se você olhar para ela Com intenção Impura Você já está adulterando Se você odiar O teu irmão E desejar Que ele morra E que caia um raio Na cabeça dele Você já Já é Já cometeu pecado Você já é um assassino Você não precisa matar ninguém Para ser um assassino Aos olhos de Deus A letra dizia Não matarás Mas Jesus Ele falou Olha Se você odiar uma pessoa E pensará Que você vai para o inferno Que caia um raio Na tua cabeça Que você seja Amaldiçoado Que Deus pese A mão Sobre você Jesus falou Você já é um assassino Porque agora Você não vive Só pelas regras O Espírito Santo Que vai guiar A tua vida Entende Meu amado A velha maneira Vivia só pela letra A nova maneira Pelo Espírito A maneira antiga Era motivada Pelo medo Você tinha medo De ir para o inferno A maneira nova Vive motivada Pelo amor a Cristo Eu não tenho medo De ir para o inferno Eu sou salvo Se eu mentir E morrer Eu Edson Acredito Se eu falar para você Que nós estamos conversando Eu aumento Né Ah Pastor Se não é mentira Claro que é mentira Olha eu fui pregar Num lugar aí Está cheio de pastor mentiroso Nossa igreja vai Dez mil pessoas Quantas vezes Eu fui pregar a igreja Quantas vezes A minha secretária A Fátima Perguntava Quantas pessoas Mais ou menos tem lá Como que é a igreja Como que é o louvor Tal Ó Quinze mil membros Eu chegava lá Cabia duzentas pessoas Na igreja Onde que eu Acabam Os quinze mil Aí É Eu acredito Que Que o irmãozinho Às vezes dá Umas exageradinhas Na maneira antiga Era motivada Pelo medo Ai eu não faço isso Porque se não vou para o inferno Eu não faço isso Porque eu vou para o inferno Eu não faço aquilo Porque eu vou para o inferno Meu Deus do céu Agora que eu vou para o inferno Mesmo Querida Eu não faço por medo Eu faço por amor Sabe Quando você ama uma pessoa Você não quer agradar aquela pessoa Você não quer fazer o melhor Para aquela pessoa Você casou né Casou com aquela moça Você sonhou a vida inteira Encontrou aquela pessoa Você está Apaixonado Você ama aquela pessoa Ela pode passar A Miss Universo A Miss Galáxia Pode passar A Miss Planetas Não sei do que Do teu lado Você nem dá bola Para a Miss Coisa nenhuma A Miss é a tua esposa Porque você ama A gente agora Faz porque nós Amamos E não porque tem regra Que diz Olha Não olhe para a mulher do outro Não cobisse a casa do outro Não cobisse o carro do outro Querido Não Agora eu faço porque eu amo Ao Senhor Jesus É diferente Diferente Minha vida Maneira antiga Era motivada Era na força da carne Agora na força do Espírito Porque você já tentou Na força da carne E não conseguiu Você não conseguiu Se libertar de certos pecados Você não conseguiu mudar a sua vida Você bem que tentou Tentou e não conseguiu Porque era na tua força Você faz promessas para Deus Não Senhor Eu vou lá E vem no altar E chora Aí eu faço apelo A semana que vem Você vem no altar E chora Não Aí eu vou Querido O que você precisa fazer É se encher com o Espírito Santo Se você se encher com o Espírito Santo Você não vai satisfazer Os desejos da carne O que você precisa fazer É que quanto mais você lê a Bíblia A palavra vai santificando a tua vida Não é pela tua força Pela tua força você não vence nada Meu amado É pela força do Espírito de Deus Em nossa vida Que a gente começa a crescer em santidade A gente começa a andar em santidade Não é porque não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Não é isso daí meu amado Você hoje está livre Liberto O pecado não tem mais o domínio Sobre a sua vida Mas Você precisa se encher com o Espírito Santo Que Paulo vai falar depois Isso daí A maneira antiga trazia morte A maneira nova traz vida abundante A maneira antiga você era um escravo Na maneira nova você é Filho de Deus Filho de Deus Paulo fala assim Nós vamos permanecer no pecado? Claro que não Nós vamos viver no pecado? Claro que não Como é que nós vamos viver no pecado? Nós que já morremos para ele Nós não vamos mais ser escravos E nós não vamos mais viver no pecado Nossa vida agora vai ser diferente Agora eu vou caminhar cada dia Cada dia A minha sede agora é ler a Bíblia A minha sede agora é orar E aos poucos o Espírito Santo está transformando a minha vida Eu mentia bastante Agora Deus está mudando a minha vida Eu ficava olhando demais para a vida alheia Agora Deus está mudando a minha vida Eu falava mal de todo mundo Agora Deus está mudando a minha vida Eu ficava elogiando as meninas lá no meu trabalho Agora eu não faço mais isto Agora eu não faço mais isto Eu tenho que elogiar a minha esposa Ficar falando para as meninas do trabalho Você é casado meu querido Nossa você está uma gata hoje Que gata coisa nenhuma Tem que falar para tua esposa que ela está uma gata Vocês estão me entendendo meu amado? É isto Se alguém Se alguma mulher Eu sou pastor Se alguma mulher mandar uma mensagem para mim Com alguma coisa Indecente Eu bloqueio a pessoa E ponto final E ponto final Ah, mas tem que patrocínio Querido, se falar comigo Eu sou casado Com a Maria Célia Se falar comigo alguma coisa Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim Falando que não gostava de me ver com a minha esposa Eu bloqueio a pessoa E a pessoa é ponto final Então nem vê a mim Ponto Acabou Problema resolvido Se o carinha começar com graça com você Minha irmã Fala, nossa você é linda Ponto final Bloqueia e até logo Quem pode falar que eu sou linda e maravilhosa É meu marido Não você Vem fungando no teu cangote Fala, que liberdade é essa? Não te dei essa liberdade É teu chefe? Não interessa Perca o trabalho se for preciso Você entende, minha amada? Mas não é porque tem regras É porque, poxa Eu quero agradar ao Senhor Eu quero viver para Deus Eu estou num processo de santificação na minha vida Deus está transformando a minha vida Deus está mudando a minha vida Hoje eu sou apaixonado por Jesus Hoje eu quero Jesus na minha vida Hoje eu quero agradar esse marido Que eu tenho agora Hoje eu quero agradar ao Senhor É assim que eu vivo, minha amada É o que a Bíblia diz Mas é um processo Vai acontecendo aos poucos Ninguém é perfeito Nós vamos chegar lá na morte E não somos perfeitos Você entende? Não somos perfeitos Chegar lá não somos perfeitos Mas estamos caminhando Se eu morrer neste processo Ainda Eu sou salvo Eu não sou salvo Pelas minhas obras Eu sou salvo porque eu amo a Cristo E quando a gente ama a Cristo A gente quer Obedecer a Cristo Jesus ele falou Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos Mas eu não guardo mais o mandamento Que eu vou para o inferno Que eu tenho medo Porque eu preciso fazer Não Eu guardo por amor Porque eu amo Eu quero agradar a minha esposa Eu quero agradar o meu marido Eu quero agradar Aquela pessoa que eu amo Não são mais regras Por isso que Paulo falou Olha Vocês estão mortos para a lei Quem morreu para a lei Está morto para a lei A lei não pode mais te salvar Mas também a lei Não pode mais te condenar Por isso que ele diz No capítulo 8 Versículo 1 Ele diz assim Agora pois já não existe Nenhuma condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Não tem nenhuma condenação Para nós A lei quer condenar você Eu não sou mais condenado Por nada Tem algumas versões Que falam que não anda O segundo a carne Mas anda o segundo o Espírito Claro agora nós não andamos Mais segundo a carne Agora nós andamos Segundo o Espírito Nós queremos agora Obedecer o Espírito É isso Nas nossas vidas Mas é um processo